Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico! Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre como fazer a fusão de dois carrinhos uma estrela, né? Pra dar aquela renovada nele, né? Como vocês podem ver, aqui tem os prazos agora nos carrinhos dos Odics, onde são até 30 dias, né? Logicamente, carrinho novo, abre box, quando faz a renovação, inicia com 30 dias e vai decrescentemente. E eu tenho aqui um carrinho inspirado, certo? E um carrinho aqui que vai expirar daqui 11 minutos. Então, nesse vídeo eu vou fazer a fusão desses dois carrinhos uma estrela, tá? Vou demonstrar pra você como é que faz, o que precisa, como é que é a taxa, o que acontece e assim por diante, beleza? Antes disso, aqui no canal, nossa, é um lance sobre ganhar dinheiro, sobre margem e tal, sobre finanças, sobre investimento e também sobre jogos NFT. Então, eu peço pra você se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra receber notificação de quando sair vídeo novo, beleza? Me ajuda a bater a meta aí de 4 mil inscritos aqui no canal, e eu conto com a sua colaboração. Então, já vamos fazer aqui a fusão desses dois carrinhos, tá? Então, aqui só pegando o código, né? Esse aqui é o X4, por quê? Porque eu tenho igual, ó. Tô com oito carrinhos atualmente, certo? Dois são iguais. Esse aqui ainda tem cinco dias. Esse aqui já expirou. Então, esse é o X4. Esse aqui eu só tenho um. Então, é tranquilo pra achar ele. Então, aqui é o Marchplace. Eu venho aqui em meus odics. Tá aqui os carrinhos. Clico em combinar fragmentos. Opa! Calma. Não é combinar fragmentos, não. Combinar carros, tá? Combinar carros. É, aqui tem um probleminha. Que é o seguinte. Eu não tô conseguindo ver o código dele, né? Entendeu? Então, deixa eu retornar aqui. Ele é o segundo, tá? Meu segundo carrinho. Então, provavelmente ele tá em ordem. Então, é o meu segundo carrinho. Que é esse aqui. E esse aqui é o meu terceiro. Deixa eu venho em combinar carros. Então, vou selecionar esse aqui. Selecionar esse aqui. Então, você precisa pegar dois carrinhos, uma estrela, pra fazer essa fusão, né? Igual tá aqui escrito. Mais quatro fragmentos. Que são aleatórios. Não precisa ser do mesmo tipo de carrinho. Pode ser aleatório. E daqui pra baixo eu tenho oito fragmentos da atual, tá? Os fragmentos que mais valem é o fragmento número dois e número cinco. Na maioria das vezes. E aqui você pode ver que eu tenho o número um, quatro, seis, três, seis, seis, de novo. Então, são fragmentos que não valem basicamente nada. Então, vou selecionar esse aí do Habit. Esse outro do Habit. Esse aqui do Orse. E eu vou selecionar esse aqui do Mouse, tá? Então, selecionei quatro fragmentos. Botei os dois carrinhos, uma estrela quebrados. No, ao clicar aqui no combine, né? Eu tenho uma porcentagem de sucesso que vai ser do quê? 50% de vir um carro duas estrelas. E os outros 50% são pra três estrelas, quatro estrelas, cinco estrelas ou seis estrelas, tá? Não tem no altpaper, pelo menos não encontrei, falando toda a porcentagem corretamente. É 50% de duas estrelas. Acredito eu. Veja bem. É um machismo meu. Que seja 50% duas, 25% a 30% três. Em torno de 10% quatro estrelas. 5% dos cinco estrelas. E provavelmente 1%, 2% dos seis estrelas. Tá bem difícil de pegar uns seis estrelas, né? Então, aqui agora, com os dois carrinhos selecionados, com os quatro fragmentos selecionados, é só nós clicar em combine, né? Vamos analisar se vai cobrar uma taxinha, né? Tem 6.645. Vou clicar aqui em combine. Ele combinou e veio um carrinho duas estrelas. Não cobrou taxa aqui em cima. Tá fixo 6.645, então não cobrou. E veio um carrinho duas estrelas normal, né? É os 50% de chance de vir e veio. Tá? Vou clicar, vou retornar aqui. Veja que o meu carrinho aqui, que eu tinha igual, né? De cinco dias, continuou. O carrinho que foi acabado de tirar, que é esse aqui. Deu cachorrinho. E ele vem com 30 dias, né? Ou 29 dias, 23 horas, 59 minutos. E eu posso fazer as corridas nele hoje mesmo. Beleza? Então, a fusão de carrinhos, uma estrela pra virar duas estrelas, pra você não pagar, pra recuperar o carrinho, né? Custa 1.700. Tem essa estratégia que a galera tá utilizando, que é pegar dois carrinhos e uma estrela, fazer essa fusão, pra pelo menos buscar duas estrelas pra cima, né? Então, eu fiz isso. Às vezes, eu costumo também, quando eu não tenho carrinho sobrando de uma estrela quebrados, eu utilizo a compra de uma box, né? Compra a box lá por 3.500, que também é viável, né? Então, atualmente, eu tenho 7 carrinhos. Por enquanto, eu vou continuar com os 7 carrinhos. De repente, mais pra frente, eu aumento mais ainda a minha frota, pra uns 10 carrinhos, provavelmente. Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Foi bem simples e bem rápido, mostrando como é que faz a fusão dos carrinhos aqui nos Odix. Beleza? Peço pra você dar um like pra fortalecer. Escreva nos comentários o que você achou do vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho aí pra receber notificação. Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Um grande abraço e eu lhe vejo no próximo vídeo.